Ei, aqui é a Gaby, estou aqui com mais um vídeo no canal pra vocês e dessa vez nós vamos falar sobre o Wii Sheets, tá bom? Esse é um mod super essencial aí que vai melhorar, trazer mais facilidade na sua gameplay e se você também grava vídeos aqui pro YouTube ou pretende gravar, tá bom? E é isso, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo de hoje? Então, gente, estou aqui na tela inicial do meu computador, agora eu vou abrir aqui o Google com vocês, estou aqui no Patreon do Werbezu. Gente, esses nomes dos criadores são muito difíceis de falar. Então aqui ele tem dois mods que eu utilizo bastante e que eu considero que são essenciais pra nossa gameplay. Esse daqui eu já trouxe pra vocês no vídeo de mods pra cast, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição e nos cards, tá bom? Mas aqui ele também teve uma atualização, então aqui basta você clicar, né? Vou clicar aqui nos cinco colunas e essas colunas, gente, são muito legais porque ao invés de você ter apenas duas colunas aí, você vai ter aí a quantidade que você quiser. No caso, três, quatro ou cinco, eu escolhi a cinco, porque no computador que eu estou atual é a melhor. E aí você vai testando aí qual que é mais compatível com o seu computador, tá bom? Então é bem legal porque no processo ali de criação você vai ter uma visão mais ampla dos seus conteúdos. E aqui no WeSheets, que também é do mesmo criador, nós tivemos aí uma atualização também, após essa grande atualização que o The Sims teve, né? Preparação aí pra nova expansão. Então ele atualizou e eu acho muito engraçado os comentários das pessoas, porque eles são muito gratos. Esse criador, ele é sensacional, gente. Ele atualiza muito rápido. Então agora eu vou fechar aqui e nós vamos pra downloads. Aqui em downloads você já consegue ver que a pasta tá aqui, né? Do WeSheets, compactada. E em relação a mais colunas, eu vou colocar aqui, ó. Cinco colunas, que é esse. E aí eu gosto de colocar dentro da pastinha pra eu saber exatamente o que é e ficar tudo separadinho. Aqui esse veio compactado, basta a gente extrair. Eu tô usando aqui o WinRAR. Uma vez que você extraiu, é só você excluir. E aqui eu já gosto de renomear. Eu deixo aí escrito Encaps Lock. Então vai ficar assim, tá bom? Aqui em relação às colunas e aqui em relação ao WeSheets. Agora eu vou lá na pasta mods com vocês pra mostrar como que vai ficar. Então você basicamente copia, né? Ou corta. Vem em Electronic Arts, The Sims 4. Vai aqui nos mods e vai deixar aqui. Então aqui eu já tenho o meu, né? Olha o meu gato pulando a janela. Aqui eu já tenho o meu. Em relação às colunas, eu já tô com elas aqui, tá bom? Então é isso. Por aqui já tá tudo certinho. Agora a gente vai abrir o jogo, tá? Ela tá aí mexendo. Já temos aí, ó, as cinco colunas. Bem bonitinho. Eu vou aproveitar. Vou colocar uma nova roupinha nela aqui. Porque eu tava com um bug. Gente, bugou total. Várias coisas depois dessa atualização. Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Mas é agora que eu consegui resolver pra trazer o vídeo aqui. Pronto. Botei aí esse lookzinho nela. Só pra gente fazer esse tutorial, tá bom? Então agora eu vou voltar lá no modo simulação. Pra mostrar pra vocês como que funciona o Wish Sheets. Caso você não conheça. E também pra você, né? Saber que deu tudo certo aí com essa atualização. Então, gente. Cheguei aqui no modo simulação com a minha sim. Ela tá aqui pintando. Vou deixar ela pintando aqui enquanto eu faço com vocês esse tutorial, tá bom? Então se você não conhece ou se você já conhece. Às vezes você pode descobrir coisas novas aqui, tá? Então aqui a gente vai começar com o canto inferior direito da tela. Vou começar aqui com a aspiração. Vamos imaginar aqui que você quer completar essa aspiração, né? Então apenas com o clique do mouse direito. Você já consegue concluir aí cada um desses que você clica. E aí, obviamente, vai subir, né? Seus pontos de aspiração juntamente com isso. E quando você conclui completamente a aspiração, olha só o que vai acontecer. Marco concluído. Clicando aqui em cada um deles, você vai completando tudo que você precisa. Às vezes pode dar algum bugzinho, né? De você mesmo clicando não aparecendo aqui. Mas o que importa é isso daqui, ó. Vai aparecer essa notificação de aspiração concluída. Assim como se você tivesse concluído normalmente, tá? Aqui, gente, ela tá como criadora autônoma, né? Na realidade. Vou colocar aqui pra ela pegar esse trabalho. Aí vamos imaginar que deu um bug ali e você concluiu, mas mesmo assim não contou. Isso acontece muito nessa parte de criação autônoma. Então você vem aqui com o mesmo clique do lado direito do mouse e pronto. Aqui você já recebe seu pagamento e tá tudo certo. Agora, deixa eu colocar ela aqui pra continuar a pintura, pra ela ficar aqui de fundo, né? Agora a gente vai aqui pra parte de habilidades. Como vocês podem ver, ela tem aí algumas habilidades concluídas. Você pode tanto vir um por um, olha só, quanto você pode usar o MC Command Center, que os dois, o Wish Sheets e o MC Command Center, pra mim, são complementares. Então com o Wish Sheets você pode vir em cada um e com o MC Command Center você pode concluir tudo de uma vez, tá? Aqui ela tem só esse Frederic, e aí você clicando em cima com o mesmo canto direito, que você consegue ver o tanto de amizade. Então eu posso colocar tanto negativo em romance, em amizade. Olha só, ficou tudo negativo. No romance não apareceu, porque obviamente precisa ter... Não me liguei nisso. Precisa ter algo pra depois vir pra menos, né? Então aqui, ó, pronto. Em romance coloquei menos cem agora. Então já apareceu aqui, ó, completamente opostos. Um diz quente, o outro diz, tal, tal, tal. Então já tá aqui como desprezado, né? Agora Frederic e Gab se desprezam. Então tem aí a correspondência, né, das notificações normalmente, como se fosse você jogando mesmo, fazendo um por um. Aqui agora em traços você consegue excluir aquele traço que você não quer. Então você vem aqui com um clique e remove. Olha só. Pode remover o tanto que você quiser, tá bom? Agora descendo aqui pra baixo, a gente tem a parte, né, que veio com a expansão de uma fama, né? Então você clicando aqui, ela tá com reputação ótima. Clica com o mesmo botão direito do mouse. Se eu quiser colocar terrível, olha só, vai descer completamente. Aqui em desconhecida, se ela quiser ser mundial, olha só. Então ela já vai começar até ter as características aí de uma pessoa mundialmente famosa. Tá vendo que ela tá brilhando e tal. Da mesma formazinha que acontece se você estivesse fazendo um por um. Aparece aqui, né, as notificações também. Então aqui eu posso deixar neutro, vou deixar aqui desconhecida de novo. E aqui em votação também tem como. Mas no caso, eu acho que eu não tenho aqui um, aquele painel de votação aqui por perto. Deixa eu ver aqui. Conferir relatório do Diário da Fauna, tal, tal, tal. É, eu não tenho. Mas, gente, em relação a isso daqui também é possível, tá? Em relação à votação. Então se você clicar aqui em pontos de influência, ao menos, você pode colocar, sei lá, mil. Ela tá com 515. Olha só, foi pra mil. Se tivesse aqui, né, como você vê os planos de ações já colocados. Porque como eu tô num save zerado, não tem, né? Mas tem como você mudar isso também, tá? Só clicar aí em cima. Aqui na Idade também, se você quiser colocar. Vocês viram que anoiteceu aí, né? A gente tá quase chegando lá, a gente vai mudar isso também. Agora passando aqui pro lado, você consegue, ó, colocar as necessidades do jeito que você quiser. Com apenas um clique, tá bom? Então o Sheets, ele faz isso. Porque eu acho que esses dois modos, gente, são essenciais. Sério mesmo. Aqui nos grupos eu não vou fazer nada com vocês. Mas é isso, gente. Vocês podem ir clicando, clicando, vendo o que que vai, o que que não vai, tá bom? Deixa eu ver aqui em lojas de recompensa. Tem como também. Olha só. Então se eu quero aqui diversão instantânea. Tem como desbloquear aí. Vamos ver aqui mais pra baixo. Quero desbloquear esse. Aí já apareceu aqui, ó, gente. Diversão instantânea. Então o que você desbloqueou ali, aparece. Agora a gente vai aqui pra parte do meio, né? Que é o que eu vou fazer com vocês agora. Repara que a gente tá às 2h12. 2h12? 10h12 da noite. E... Nossa, que quadro lindo. Tem como você mudar a hora. Então eu vou colocar aqui pra ficar meio-dia, né? Então aqui basicamente é de meia-noite até 23h. Vou colocar pra ficar meio-dia. Pronto. Já foi pro outro dia. Tá aí meio-dia. Mas eu falo pra vocês tomarem bastante atenção. Porque dependendo de quantas vezes você faça isso. Seu sim pode morrer. Outras coisas terríveis podem acontecer, tá bom? Então normalmente eu faço isso só quando eu tô fazendo ali um tutorial. Um... Sabe? Um vídeo assim. Mas às vezes só corre. E aqui em relação ao tempo também, gente. Eu gosto de deixar ensolarado quando eu tô fazendo vídeo. Fica bem bonito. Aqui em relação à estação. Então você também consegue mudar. Olha só. Vamos voltar pra verão. Chegamos aí em verão. Agora, gente. Algo legal que eles atualizaram aí é a questão do ciclo lunar. Então tem como a gente colocar a lua... Vamos colocar a lua cheia. Pronto. Aí, lua cheia. Agora a gente vai aqui pra parte inferior esquerda. Que aqui, gente. Basicamente, no dinheiro você consegue ver aí três coisinhas. O dinheiro. A questão dos votos, né? Do ponto de influência. E também a bananinha que é aquela questão lá do... Da reciclagem, né? Então você clicando em cima, você pode definir aí. Sei lá. Vou colocar pra ela ter só 100 de cada. Olha só. Então aqui é pra você adicionar 100. E aqui é pra você deixar esse valor. Olha só. Então foi tudo pra 100 agora. Aí se eu quero que fique mais, que adicione mais... Olha só. Vou colocar aqui. E vou clicar em adicionar. Pronto. Já mudou ali tudinho. Do jeito que você queria. Tá chovendo? Vou colocar pra ensolarado. Vocês vão ver que vai mudar. Demora um pouquinho. Mas muda, tá, gente? Aqui nós temos os feriados, né? Na parte superior esquerda. Então se você não quer concluir. Você quer, enfim, passar adiante. É só você clicar também em cima. Vai ser feito. Então aqui ela vai ter uma animação, né? Da tradição aí concluída. E é bem de boa, gente. Bem de boa mesmo. Deixa eu só iniciar ela aqui. Olha isso. Ela teve aí a animação, né? De concluída. A feriado. Então é isso, gente. O Sheets, ele é incrível. Exatamente por conta dessas funcionalidades, né? Que ele oferece. Aqui ela não tá com nenhum buffzinho. Vou tentar ver se ela consegue um buffzinho. Vamos ver se bebendo água ela consegue aí. Conseguiu. Algo aí. Então vamos imaginar que eu não quero esse buff aqui da bebida. É só você clicar em cima com o canto direito que vai sumir. E é isso. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui você consegue mudar. E algo bem legal também, que eu não falei, é que em relação às adolescentes, crianças e tal, com aquele pacote lá, né? De vida em família, se eu não me engano, não sei. Que tem responsabilidade, tem empatia. Você também consegue mudar essas coisas, tá bom? Então é isso. Ficamos com o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa atualização aí que nós tivemos. Desse vídeo de hoje. E é isso. Se você tá vendo esse vídeo mais pra frente, fica sempre de olho que tá tudo atualizado, tá? Se tiver alguma mudança no jogo, pode saber que vai precisar atualizar esses mods que são principais. desde o Wii Sheets, até o MC Command Center, ou o Wicked, ou o Wonderful Wins também. Então é só pra você ficar atento e não prejudicar a sua jogabilidade, tá? É isso. Fico com o vídeo de hoje por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!